Melhor partida do ano. Essas foram as palavras de Roger Machado após o empate em 1x1 entre Inter e Flamengo ontem no Estádio Beira-Rio. O jogo foi bastante movimentado desde o início. Borré teve uma chance logo aos 6 segundos. Bruno Tabata colocou uma bola no travessão, mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em um lance duvidoso dentro da área, Thiago Maia se atrapalhou e acabou cometendo o pênalti. Alcaraz bateu e abriu o placar. O Inter foi para o segundo tempo perdendo a partida e Roger Machado mexeu na equipe. Gabriel Carvalho, Wanderson e Eder Valencia entraram na etapa complementar e foi de Wanderson o passe para Valencia empatar a partida. Com o ponto somado, o Colorado fica na quinta colocação com 53 pontos e já o Flamengo se mantém em uma posição acima com 55 pontos. O Inter volta a campo na terça-feira contra o Criciúma no Estádio Beira-Rio e vai proteger a invencibilidade que agora é de 12 partidas sem perder. E já o Grêmio viaja hoje ao Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã o Fluminense às 9h30 da noite no Estádio Maracanã. O técnico Renato ainda não definiu a equipe que vai a campo, mas conta com as retomadas de Diego Costa e Dodi. Kahneman segue como uma dúvida. Gustavo Martins surge como possibilidade, porém a dupla de zaga titular deve ser Rodrigo Eli e Jemerson. As duas equipes tratam essa partida como extremamente importante para as pretensões da tabela. Hoje, ambos os times ainda temem o risco de rebaixamento e precisam somar o quanto antes os 45 pontos. O Grêmio está na 11ª colocação com 38 pontos e o Fluminense na 13ª com 2 pontos a menos. Caso o time carioca vença, ultrapassaria o tricolor. Porém, se o Grêmio vencer, se afasta da zona de rebaixamento e aumenta a distância, que hoje é de 4 pontos. O Fala Rio Grande de hoje vai ficando por aqui. Outras informações você confere às 4 da tarde no Conexão RS. E eu te espero...